Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos e vamos entrar em conexão, em presença, em presença de luz. Vamos também perceber a sua respiração. Perceba a sua respiração. Inspira e expira. Mais uma vez. Inspira e expira. Enquanto você inspira, você vai trazendo para o seu cérebro o oxigênio. Talvez um ar muito mais leve, um ar muito mais sutil. Um ar, uma atmosfera onde você se sente bem com você. Onde você está mais alinhado, mais conectado com o Criador, com Deus. Vamos estabelecer agora essa profunda e sagrada conexão com o Divino. Permitindo nesse momento que o Divino se apresente. É o Divino interior. É o seu Divino interno. É como se nesse momento você sentisse uma vontade de voar. De voar com o senso de responsabilidade. De voar com a sensação de poder divino. Nesse momento, vamos dar o comando para que a presença Divina entre no seu caminho e se ancore na sua vida. Em nome da minha essência Divina, ao meu Eu Divino, limpa, transmuta e transforma. O que está acontecendo dentro de mim, que ainda mantém as situações indesejáveis em existência. Memórias, julgamentos, pontos de vistas que estão criando a dificuldade, o medo, a angústia, a escassez, a resistência interna. Eu sou o Ativar. Poderoso Código de Luz. 5 4 8 4 9 1 6 8 7 1 9 Isso. Vai percebendo seu corpo inteiro, entra na minha harmonia. É como se nesse momento acendesse algo dentro de você, um novo despertar, uma nova consciência, uma nova realidade e você pergunta internamente, internamente você pergunta, o que em mim cria isso? 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 O que em mim impede de algo diferente aparecer? Eu sou Ativar. 3 Transmutação e liberação em Luz de todas as energias desqualificadas e em desequilíbrio ao meu Eu Divino. Eu sou Ativar. transmutação e liberação em luz de todas as energias desqualificadas em desequilíbrio ao meu eu divino transmuta 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 e vai percebendo como se fosse uma luz que vem lá do alto rodear-se você por inteiro você agora se sente muito mais amparada você se sente muito mais protegida você se sente muito mais equilibrada muito mais harmonizada transmuta 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 criador é isso eu estou entregue repete comigo eu estou entregue criador eu me rendo a sua manifestação eu me rendo a essência divina ao criador de tudo é isso é isso é isso é isso como você se sente agora? ainda de dois fechados se sente mais feliz? leve? equilibrado? harmonizado? como você se sente? traga traga essa sensação para o seu consciente como você se sente? criador é isso transmuta em mim libera em mim limpa em mim e sinta como se dentro de você agora tivesse um turbilhão de sensações talvez talvez alguns sentimentos vindo à tona um sentimento se aflorando relaxa e permita que o criador de tudo limpe-se em você essa manifestação divina esse saber divino esse poder divino atuando em você é como se tivesse uma luz azul em cima de você essa é a luz de Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel eu sou o eu sou aqui eu sou o eu sou aqui eu sou o eu sou aqui está feito está feito está feito abre os olhos